Música Música Muito boa noite galera, chegamos a mais um Copa no Papo Infelizmente, o último programa Posso ouvir a galera falando Aaaaaah Tecla que é bom demais Enfim, o último programa da gente A Copa acabou Infelizmente Voltamos a vida real Voltamos A trabalhar Eu prefiro não ter ouvido Se você está rindo é porque foi ruim Oi Tite Eu quero antes de tudo Agradecer os nossos apoiadores Porque se a gente chegou ao sétimo programa Foi por causa deles E também especificamente Ao nosso diretor que aparentemente não sabe Falar a palavra já Obrigado Dudu, está fora do vocabulário A palavra já para você Universo ensina de qualidade e tradição Há mais de 50 anos Jornal O São Gonçalo O jornal da sua região Rádio Mania A melhor do Brasil Em 91,1 no Rio de Janeiro Ou em qualquer lugar do mundo No aplicativo que você pode baixar Na Google Play e também na App Store Dump, picolé, sorvetes E açaís artesanais Pode mostrar aí Loranzinho Estava segurando aí o dia inteiro Querendo fazer jabá Sem a câmera está gravando Agora está Isso aí Dump sempre salvando a gente Aqui nas gravações E agora também De Souzas Cerveja E Gourmet Que fica na Avenida Paula Lemos Número 17 No Mutual em São Gonçalo Que vai fazer a nossa festinha De despedida do Copa no Papo Mais tarde Não vou dizer para vocês o dia Porque não é para ninguém invadir Não é para ter penetra nem nada É só aqui o negócio fechado Aquela coisa assim Mas é isso Enfim Vamos apresentar a galera Que está aqui na mesa A galera Que terminou o último programa Do meu lado direito Temos aqui O irmão do Tavia Lohan Goulart Boa noite galera Estamos juntos Tavia Sem palga não Do meu lado esquerdo Temos aqui a noiva cadáver Thaís Ribeiro Palmas para Thaís Não me olha com essa cara não querido Amarelo Pronto Pelo amor de Deus gente Aliás Quem foi que falou o Tô Tite Amarelo para você também Ah que veninha Fiquei mais Tite ainda Então toma o vermelho Pode ir para a fileira de trás Vermelho direto Pela mesma piada consecutiva Vai para a fileira de trás Chega a cadeira para trás É porque... Mais Isso Isso Agora fecha aí Fecha o semicírculo Por favor Isso Muito bem Quem é expulso no banco Fica na fileira de trás É assim que funciona Ele não entende que a gente torceu tanto para a Croácia Que a gente ficou assim Porque a Inglaterra já tinha dado razar Logo lá no terceiro lugar E a gente deu também com a Croácia E agora eu tive que vir assim Tá bom Mas é melhor dar razar do que dar zé Toma Vermelho Thaís você conseguiu Dez segundos de mesa Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Dez segundos de mesa Eu não consegui nem chamar o primeiro assunto Thaís Para de mexer na lapela Sai da mesa Por favor Obrigado Tô esperando Como a Thaís conseguiu ser expulsa em tempo recorde Temos aqui agora o meu lado esquerdo Johans Steves Diretor do campo de São Gonçalo Da Universo Vamos tentar falar um pouquinho De futebol Por favor Vamos tentar falar um pouquinho de futebol Vamos falar sobre o jogo A França foi bicampeã mundial Eleleble Como diria nosso querido sapatinho Maurício Por favor Câmera no sapato Cadê o sapato? O sapato tá ali Câmera nele Sapato por favor Faz o seu biquíni Leville Faz Isso Olha lá que coisa linda Esse é o cara que sabe fazer o biquíni É o biquíni mais bonito do Brasil Cês não sabem Porque a gente faz o futebol mania lá na rádio É rádio e ninguém vê a cara dele Mas o biquíni dele é uma coisa sensacional Allé Leble Mereceram gente? Fala pra mim Lovazinho Faltou perna pra Croácia O time da França é superior Ainda faltou perna pra Croácia Tem umas falhas individuais A gente tem que falar do jogo É só isso que ele fala Não, mas faltou perna Faltou perna pra Croácia Vai igualar na vontade Faltou perna O time da Croácia é inferior ao da França Concorda? Eu não concordo muito que é inferior não Não Se você for ver ali as peças Você tem jogadores de grandes times europeus Acti O melhor jogador da Copa O melhor jogador da Copa O melhor jogador da Copa Merecidamente Assunto pra mais tarde Não vamos discutir isso que é assunto pra mais tarde Só que a seleção tá aqui Camisa pesa O sapatinho já falou isso aqui pra gente Camisa pesa A França entrou E era um discurso deles Desde a final da Eurocopa Que eles estavam Tinha entrado salto alto Contra Portugal E eles não queriam E realmente eles mostraram isso em campo Entraram com vontade Correram E foram campeões merecidos É uma merda Diga-se de passagem A França ser campeã Mas Mereceu Comentário pertinente Realmente é uma merda A França ser campeã Eu não esqueço 98 e 2006 Eu também não Foi simplesmente uma brincadeira Aliás Eu vou falar com vocês Teve uma hora que Eu achei que Que fosse dar bom né Que Quando fez 4x1 A gente Acabou o jogo Acabou Mas aí logo depois O Lohi Dá a maior entregada De todos os tempos Excesso de confiança Carius Carius Você não está sozinho Carius Você não está sozinho Pra quem não sabe A gente fez um piloto Antes de gravar isso daqui O assunto foi final Da Liga dos Campeões E o goleiro do Liverpool Foi a coisa que a gente mais falou aqui Porque ele só fez As cagadinhas básicas Na final E o Lohi Conseguiu igualar Se não superar né Porque foi brincadeira Que fez o Lohi Excesso de confiança né 4x1 Achou que eu tava ganho Fui pior né cara Mas Pra sorte dele Ficou 4x2 Teoricamente Ele é o cara Que entende de futebol E ele não consegue falar Não mas excesso de confiança Amarelo pra você Porque você não consegue discutir Ué mas não foi excesso de confiança não É tá complicado A situação dele tá complicada É Agora Acho que o problema ali Foi a bola né O problema ali Foi a bola É porque não é todo mundo que sabe brincar com a bola Não é Tavia É exatamente isso Eu costumo falar isso O que é brincar com a bola e não sabe brincar É complicado É complicado gente O que tá acontecendo aqui Eu confesso que não sei brincar com a bola Confesso Não sei Amarelo pela tabelinha Na moral Amarelo pra você também Tabelinha são os dois Pelo amor de Deus Mas como assim Mas já tem uma ali na fileira de trás Expulsa desde antes Não Tavia é sempre É sempre É Felipe Melo né É Felipe Melo né Já entra com o amarelo Sai Ué não Sai 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 Que piada horrorosa Ó não foi ruim não Você que tá com critério Você tá com critério muito Vai caçar um mel pra você Vai caçar um pole Beleza Agora temos aqui do meu lado Uma estreia no último programa No último Copa do Papo Uma estreia Uma pessoa inédita Maria Maiana está aqui ao lado Maurício Por favor A câmera na felpa Aqui ó Aqui ó Do seu lado aí ó Isso Que ela tá morrendo De medo da Maria Vim aqui pra bancada Eu sinceramente Eu não sei porquê Felpa Tem como você falar pra câmera O porquê O problema não era nem por você Ela era pela amiga Meu Deus do céu Vamos ver o que espera Então vamos começar Fazendo a pergunta pra ela Né Só pra gente ver Com o que que a gente tá brincando aqui Né Maria fala comigo A Croácia acabou perdendo Por muitas falhas individuais Gol contra Bola enfiada ali no meio Onde ninguém chegou pra bloquear Um pênalti de VAR Né Aquela coisa O que? Não Eu não consegui assistir o jogo A televisão estragona Você não conseguiu assistir o jogo? Eu não assisti o jogo Meu diretor Por que que ela tá na minha lista Se ela não pode exigir o jogo? Pois é Eu não consegui assistir o jogo É a responsabilidade Ah pistolão né Pistolão Peixe Aqui um amarelo pra você Amarelo pra Carol também Pra Felpa Tá O único jogo Porque pelo amor de Deus Vamos tentar Olha ali Eu não assisti mesmo Não assisti A televisão deu um ruim na hora O canal acaba Caiu Não funcionou A Fox Eu não conseguia Vejo Não pode falar a marca Não pode falar a emissora dos outros Sai 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 Muito obrigado Muito obrigado pela participação Tchau Tchau pra você Maria foi embora Mas temos um retorno Triunfal Aqui no Copa no Papo Chegou até de Uber De limusine É porque eu sou importante Tuani Dossari Jornalista do Jornal São Gonçalo Fala tu Tuani Ai eu queria dizer só Começar assim Falando que eu tava com muita saudade De todos vocês Ontem beijou na boquinha Da minha Heineken Que tá arrumando Não pode falar Da minha cervejinha Da minha cervejinha Ela amarela já de cara Não é mentira Corta da minha cerveja Beijo na boca da cerveja Marca de cerveja citada pela Tuani Me patrocina Patrocina a gente Tamo aqui Propaganda de graça Manda uma grana Nunca te queira de nada Ou permuta A gente gosta muito aqui Enfim Vamos falar um pouquinho Dump também Traz mais coisa Por favor Vamos falar aqui Das falhas da zaga croata Porque o jogo Ele tava até certo ponto Dominado pela Croácia Aí gol contra Do Mandisukic Danusse Mas a Croácia logo Empatou com o Pericite Aí pênalti de VAR Aí a França foi Só um segundo Maurício rápido Na Feupa Qual o nome do cara Feupa? Periacite Isso Esse é o nome correto Desculpa Feupa Obrigado por me corrigir Obrigado por me corrigir Depois a França logo E antes E agora Até por ele poder ver A questão de nome Eles contrataram O Tite O Tite É o técnico da Croácia Tá aqui Acabei de ver Tá aqui É verdade Eu quero olhar no olho De vocês aqui agora Eu sempre trago Eu quero olhar aqui agora No olho de vocês Essa A gente fez sete programas E essa foi de longe De longe A maior Cavada Até agora Isso merece Não só um vermelho direto Como também Dior Um vermelho direto Pela piada ridícula Tá Maurício Por favor Acompanhe esse senhor Pra fora do estúdio Por favor Eu sou Eu sou Eu sou Discriminado Eu quero deixar aqui Eu quero deixar aqui A minha indignação Eu sou discriminado Eu sempre trago Desatualizado aqui Isso é uma vergonha Por favor Vergonha Brasil Acabou Acabou Eu vou embora Acabou Vai Tá bom Mascarado Tite Vai Tivemos uma falha na ola Por que que eu fiz a toa aqui Vira pra cá Maurício Maurício Vira É Maurício É Maurício É Maracouca Tomou arrebentos querido Vamos Vamos Depois de uma tentativa Fracassadíssima De ola Aqui no estúdio Tentativa triste De ola Aqui no estúdio Temos aqui agora Ao meu lado O Tavi Moura Boa noite Ninguém conhece o Tavi Né Ninguém conhece O Tavi Enfim Vamos só falar de um negocinho Antes da gente ir pro break Vamos falar Tá triste querido Ah cara Porque eu tô na mesma onda Da Thaisa Minha amiga ali Porque ela era um Titi Eu sou dois Titi E tenho três Titi Só pelo micão Que ela vai pagar Só isso Cara você já tem cartão amarelo Eu não vou te dar o cartão Eu vou deixar você sobreviver Até o próximo bloco Porque eu sou legal assim Tá bom Vamos lá Mbappé Muita gente tava falando Que o moleque Tem um estilo de jogo Parecido com o Ronaldo Fenômeno Forte Veloz E matador É o fenômeno de fato? Eu acho que não Características diferentes É um jogador Que tem muita qualidade também Tem só 19 anos Acho que vai desenvolver muito Mas o fenômeno É o fenômeno Eu acho que se botasse um tupetezinho ali Uma barriguinha de churrascaria Tava tudo igual lá Tava maravilhoso Se achava pra mim Eu já achava que combina Eu já ia Eu gosto dele Vai ser o destaque da Copa Não é ou não? É uma pena não? Não Não? Mas não vai ser? Quem é? É o... Ele foi a revelação da Copa Ele ganhou a revelação da Copa Não é esse não É o outro Não é mod esse não É o outro garoto Enfim, vamos pro break A gente já volta Aguenta aí Olá, sou Thaís Ribeiro E você pode conferir na nossa programação As principais notícias da sua cidade Do Brasil e do mundo Aqui na TV Universo O Boletim TV Universo vai ao ar Em duas edições De segunda a sexta-feira Uma na faixa das 4 da tarde E a outra na faixa das 8 da noite Que vai levar pra sua casa As últimas notícias da sua região E de todo o país Segurança, política, saúde, esporte Onde você estiver Então, temos um encontro marcado Te espero Voltamos E no encerramento do bloco Eu soube que tinha alguém Que queria falar do embater Alguém que nem deveria estar mais nesse estúdio Né Mas queria falar alguma coisa Em bapé E ouro, de favor A gente tava trocando uma ideia aqui O menino corre, né O menino corre Mas se ele já corre assim Em bapé Imagina de bike Que isso, rapaz Tenha calma, rapaz Tenha calma Você está impossível Rapaz, deve ir muito rápido Maravilhoso Não Não, não é Não é Não é Meu Deus do céu Não é Releva aí Você já não deveria estar fora do estúdio? Como é que você fez parar aqui dentro? É que eu peguei o Natalho da portinha de trás É Eu peguei no tribunal da Suíça Cara De novo não Por favor, de novo Eu falo que eu sou perseguido Sai, cara Entregue esse microfone E mete pé Bora Eu tô olhando aqui Vai, por favor Quero seguir aqui com o meu programa Dá licença Obrigado Vamos falar sobre o melhor jogador da Copa Na final, muita gente ficou surpresa Muita gente viu Esperando, achando que Sei lá O Mbappé O Griezmann Ou talvez Até mesmo um Titi ou Varane Pudessem ganhar O título de jogador da Copa Mas quem ganhou Foi o Madrid Da Croácia Faz um tempo que o país campeão Não tem melhor jogador Da competição Se eu não tô enganado Desde 2002 Quando o Oliver Kahn ganhou E não o Ronaldo Fenômeno Desde então O melhor jogador da Copa Sempre foi O do país que venceu E o que você tá resmungando aí Eu tô falando Que eu tô compreendendo Tudo que você tá falando O Madrid que você tá falando É aquele artista Que faz quadro Não Hã? Você é o Moza Ah, é Moza Não Meu Deus Meu Deus Calma aí, calma aí Calma aí Na moral Rapidinho Vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Primeiro Davi Sai Vermelho direto Sai Segundo Maurício Leve esta mulher Pra fora desse estúdio Agora Moza Era pintora agora Desgraça Olha Olha Rapaz Aqui Ensino fundamental Existe pra isso Mas eu tava cantando Revelação Mas eu tava cantando Revelação Era um pagodinho Vai Logo Pois é Cara O nosso apoiador É uma instituição De ensino superior E você vem e fala Que moza Era pintor Maurício Tira ela daqui Por favor Tira ela Acompanha lá pra fora Eu tô apavorado Digamos que tudo isso É um movimento Cultural Leva ele também Maurício Você tá tão lindo Lógico que eu vou com você Seu louco Tá gravando isso Né papel Tô aqui ó Vem comigo Tá aí Eu vou te ver Anaconda Tá gravando isso Que bom Ótimo Ago pronta aí pra isso Enfim Vamos seguir o jogo Voltamos Temos aqui agora Claudio Costa Tá aí fazendo A sua estreia Ela coloca a mão em mim Canta a revelação No meu ouvido Gente Eu não sei o que tá acontecendo Cara não se apaixona Eu sei que ela tem meu telefone Mas enfim Oi Sumido Oi Sumido Tudo bom Foi o melhor da Copa Claudio De fato Era pra ter sido o melhor da Copa O Modric Aliás antes do Claudio responder Eu só fazer Uma correção aqui Não O último campeão Que teve o melhor jogador Foi em 94 Foi o Romário Depois Foi tudo errado Tá Então O Modric Só tá no meio do esquema Que tá todo errado Enfim Claudio Mereceu O Modric Ser o melhor jogador Bom Pra ser sincero Assim Acho que quem mereceu mesmo Foi a chefe de estado da Croácia Uma mulher elegante Ficou debaixo da chuva lá Esqueceram dela Protegeram o Putin Por que você toca a boca tremendo Ah porque eu nunca participei Você tá nervoso Tô Ué Então toma um amarelo Todo nervosinho Toma um amarelo Todo nervosinho Pra você ficar mais nervoso ainda Vai Então Eu achei muito Então eu achei muito assim O melhor da copa Ela mesmo foi a chefe de estado da Croácia A mulher que pagou com o dinheiro dela A ida e a volta lá pra assistir o jogo É igual ao Brasil Idêntico né E assim E é lamentável ter deixado ela lá debaixo da chuva Deixaram ela debaixo da chuva né cara Como é que eu não coloquei isso aqui na nossa volta querida Eu vou até cortar aqui um assunto Tony Você tem lá uma penca de gente pra entregar a medalha Só o Putin tem guarda-chuva Pode isso? Não E nós Até porque Até porque Não Até porque já diz o ditado né Quem tá na chuva É pra se molhar né querido Mas não é um evento desse né Eu não acho justo Não acho justo Até assim Deselegante da parte dele né Ele como homem Ele deveria deixar A mulher na chuva Talvez tenha percebido Vai ver que ele não gosta Depois de um tempo que o Putin tava com o guarda-chuva Lá sozinho Chegou uma galera né Pra dar o guarda-chuva pros outros O senhorzinho lá Que tava do lado da mulher lá na Croácia Da presidente da Croácia Tomou o guarda-chuva da mão do cara E ficou o guarda-chuva pra ele Tá ligado? Nossa Tipo esse aqui é meu Você que tá ruim Os europeus tão muito trabalhados na elegância Na educação Como cavaleirismo Cês tão de parabéns tá queridos? Você achou que foi falta de cavaleirismo Cláudio? Eu acho que foi falta de organização de fato né De prever que aquilo poderia acontecer né Até porque é uma coisa Fala pra fora Cláudio Segundo amarelo Vermelho Muito obrigado Cláudio Muito obrigado pela participação Maurício filma ele saindo Olha o alívio dele Olha o alívio dele Não precisa sair do estúdio Cláudio É só sentar ali Temos aqui agora Atena Salgado Porque aqui não existe nepotismo querido Não de jeito nenhum Aqui nós não temos nepotismo de maneira alguma Tá bom? Então vou começar já fazendo a pergunta pra ela Aliás Tuani você tá de parabéns hein Tuani Ficou sem aparecer aqui os quatro programas Voltou Tá conseguindo ficar na mesa Olha tá beleza hein Eu fiquei treinando Eu vi aí eu falei vou me controlar pra poder ficar mais tempo Entendeu? Ah tá entendendo Pra poder marcar presença pra suprir os outros Por que que o Tavio tá com o microfone na boca? Porque ele gosta É prática Fala Tavio É um artista Eu ia falar que é mais fácil você assumir que tá apaixonado E tá mantendo ela na bancada né É fácil e digno Que isso gente Vocês tão começando a me constranger agora Tá chipado já Já tá chipado Vamos lá Atena Quem foi o melhor brasileiro na copa do mundo? Com certeza não foi o Neymar Eu acho que Ai foi Felipe Coutinho Por que? Juiz de fixe Cartão amarelo pelo palavrão inapropriado Vamos Eu acho que foi ele porque ele teve raça Porque eu tô nervosa querido Nunca participei disso A sua câmera é aquela Então tá Porque eu estou nervosa Nunca participei disso De algo do tipo Eu acho que ele foi O Felipe Coutinho foi o melhor Porque ele teve raça Correu atrás Conseguiu achar um gol onde não tinha E por isso Ai Muito obrigado Atena Toma um segundo Amarelo Toma aqui o vermelho Foi sem querer Parabéns Parabéns Muito bom Voltamos agora com o Eduardo Biscay e Dudu Nosso querido Alexandre Frota Da TV Universo Muito boa noite pessoal Isso Fala mais um pouquinho Dá porrada na caneta É que eu fico nervoso Nervoso por quê? Porque foi chamado de frota Porque tá aqui Muita É porque foi chamado de frota Ou porque tá aqui na bancada Que você tá nervoso Não tô nervoso Eu já tô começando a acostumar Com essa Ah Tô entendendo Fala pra mim Tony Melhor brasileiro na Copa Você vai discordar de mim Que eu já sei Porque você não gosta do jogador Mas ao meu ver Foi o Thiago Silva Não, não Tá justo Eu acho que ele se redimiu muito Da Copa de 2014 Que ele ficou com a imagem De um homem fraco De um jogador fraco também Chorão E eu acho que ele e o Miranda também E até no jogo da Bélgica Contra a Bélgica, né Eu acho que os dois Se não fossem eles O Brasil teria perdido de um placar Até um pouco mais elástico O primeiro tempo Ficou uma marcação Normal, né Tipo, eles marcando todo mundo Ficou muito aberto ali É, ficou muito aberto A galera não sabia se posicionar O técnico Roberto Martins Da Bélgica Fez um grande trabalho Colocando o Lukaku de ponta O De Bruyne de centroavante É coisa de louco Mas no segundo tempo O Miranda Conseguiu anular Completamente o Lukaku E o Thiago Silva Chamou a responsabilidade pra ele Pra poder marcar Todo o restante Do time da Bélgica Então E também ao longo da Copa Eu acho que ele fez Uma excelente Copa É, nada do que Conseguimos entender, Tony Dudu Tá bom, desculpa aí Valeu, eu ratei Firmino Nas poucas vezes que entrou Nas poucas vezes que entrou Ele deu conta do recado Demonstrou raça Vamos lá, vamos seguir próximo Não, você não tá falando nada Vamos pro próximo tópico aqui Copa do Mundo Com nova tecnologia Se em 2014 A gente tinha o tal do chip na bola Pra saber se a bola entrou no gol Agora a gente teve o famoso árbitro de vídeo E o que não faltou Foi lance com o árbitro de vídeo Tiraram um pênalti do Brasil Não olharam o árbitro de vídeo Quando o Thiago olhar naquela foto Em cima do Miranda Uma penca de gol de pênalti Gol anulado Enfim E na final Mais uma vez foi usado Aquele toquinho ali Do Perisite O juiz não deu Aliás, desculpa Qual o nome do cara? Periacite Aprende o Taipan Poxa É o segundo nome diferente Que você fala, minha filha Ah, tá, tá Desculpa Por que você ainda tá dentro do estúdio? Enfim Aqui Aquele toquinho O juiz não deu Teve que ir pro VAR Pra poder dar o pênalti E aquele pênalti ali A Croácia Tava batendo Batendo, batendo E basicamente O segundo gol Destroçou o time Foi pro intervalo perdendo E aí a gente já conhece a história A Copa teve uma penca de lance de VAR Foi bom ou foi ruim? Foi bom Foi bom Foi bom Ontem Fala pra fora, ô frota Vamos lá O VAR Se não fosse isso Que voz Obrigado, Tânia Se não fosse isso Todo mundo aqui no estúdio fica Todo mundo aqui no estúdio fica A lei gel Se não fosse isso Quando ele manda mensagem de voz No grupo do Zap Meu Deus do céu Olha Minha mulher vai ficar com ciúme Elaine Não esquenta pra isso não Tá? É brincadeira deles Eles não acham nada disso Vamos lá Eu acho Eu acho Mas é com respeito Eu também acho Só pra deixar claro Se não fosse Se não fosse o VAR A legião de filhos do Pepeo Gomes E da Baby do Brasil Não teria tido sucesso Porque vamos lá Só faltou A Crisha Baby A Sarah Shiva E a Nana Chara Porque Zabelê Sidipê Kimbepê Dembélé Cantê Mbappê Subir e Descer Tá todo mundo lá Em Mbappê É filho de Dida Ah é Desculpa Dida Foi mal Eu classifiquei a autoria pra outro Desculpa Desculpa ao Iorris Desculpa ao Iorris Tá Vou dizer que a maior cavada da história foi dele Essa de longe Foi a maior cavada da história Parabéns Com a expulsão direta Sem direita Segundo o cartão amarelo do Dudu Eu já tomei A gente vai pro Brank Já voltamos O Rio de Janeiro vai continuar lindo Rádio Mania Rio de Janeiro Agora 91,1 FM A melhor do Brasil Em nova sintonia Mas com a mesma pegada Que o Carioca fortaleceu Rádio Mania Rio de Janeiro 91,1 FM O sacode Continua Você tá tão feliz Rádio Mania Prepara bem Vamos seguir o chão Voltamos agora com o nosso querido Ricardo Costa O papelito Pistola Qual é, rapaziada? Mascarada Todo mundo aqui é parente Maurício, Cláudio, Papel Todo mundo parente aqui Como eu disse Nepotismo aqui não existe Aqui não existe nepotismo Vamos falar sobre seleção da Copa A gente teve muito jogo bom Muita gente se destacou Seja individualmente Seja uma seleção em grupo Aquela coisa Mas se a gente tivesse que pegar individualmente Cada jogador Como é que a gente colocaria em posição Vamos pensar num 4-3-3 Três atacantes Eu acho que fica mais fácil Né? Uma linha de zaga de quatro Só o goleiro ali Três no meio Três no ataque Sim Eu vou perguntar um pra cada Tá? Tuani vai falar o goleiro Aí você vai falar Um lateral direito Tuani fala um zagueiro Você fala outro zagueiro Ela manda o lateral esquerdo E a gente vai assim Tá? Ping pong Ping pong Fala comigo Eu quero que você explique Eu não entendi esse negócio De lateral de quatro Como é que é esse negócio aí Que tá falando? O goleiro com o negócio de quatro Linha de quatro Como é que é isso? Não, eu só posso saber Porque eu costumo fazer Mas eu quero entender Não, não faz isso Você tá pensando ainda? Aí tem muito tempo Vamos lá Ó, vocês dois aí Tão demais, tá? Na verdade Lohan, para Para, Lohan Por favor Faz que nem o Tavi Fica quietinho aí Tá? Vamos lá Tuani O melhor goleiro da Copa Eu não sei o nome dele Mas o goleiro da Bélgica Courtois Longueiro Não Não Ah, Tuani Na moral Sai 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 Caraca Falou a palavra mágica Porque não foi a sua participação Não pode Courtois Eu falei no último programa Não pode nem falar o nome desse desgraçado Ué, aí é pessoal Se ela não assiste o programa Entendeu? Quer ficar só dando beijinho na boca de cerveja Aí o problema não é meu Entendeu? O problema não é meu Tá? Iago Temos aqui agora Iago Barros Boa noite Tá meio vermelho, Iago Gostei de ver O Tuani já falou Aquele que não deve ser nomeado Não vamos voltar a falar dele Né? Não vamos falar Daquele sujeito Vamos pro lateral direito Papel Lateral direito da Copa Lateral direito? O que que tá acontecendo? Eu não consigo falar de futebol aqui Eu não consigo Eu não consigo Tá bom Mafer Sai, sai Segundo vermelho Sim Segundo amarelo E o vermelho Ah Aliás, tamo aqui Segundo vermelho mesmo Toma outro vermelho Toma o terceiro vermelho Toma o quarto vermelho aqui Por que que vocês não saiam ainda? Pô, papel O que que você quer fazer? O que que você quer fazer, papel? Vamo O que que você quer fazer? Eu tô sentindo um olho Tá bom, não Eu vou esperar um pouquinho Porque eu sinceramente tô curioso Iago, lateral direito Lateral direito Lateral direito Bem difícil Mas é o da Croácia Versalho Versalho Jogou muito Jogou muito COÔ É? Rapaziada Você tá gravando stories no meio do programa Coé, rapaziada Sai, sai, cara Sai Por favor Por favor Valeu Boa sorte Acho melhor se de peinar aqui A minha vez é dar uma coisa Sapato Temos aqui agora Nosso querido Alexandre Ferreira O sapatinho Em homenagem à França Já me apele Alexandre sapatinho Tuta pele Sai, pança é o ganado Vai lá no dicionário Vê o que é que significa Levy, Levy Levy, Levy Dequilo de tudo Vamos lá Sapato Tá duro, hein? Um zagueiro pra Copa O Thiago Silva Gostei dele Thiago Silva Gostei dele Não chorou, jogou bola Foi certinho Iago, outro zagueiro Bom O Company Company? Da Bélgica Eu usava muita roupa Mas não chega Assim fica difícil, cara Sério Toma Vamos lá Vamos seguir Mas já é assim Vamos lá Lateral esquerdo Lateral esquerdo O da Croácia Foi bem Da Croácia Esqueci o nome dele É, eu também esqueci o nome dele Não sei defensivamente se ele foi tão bom quanto no ataque Papel Por favor, coloca o nome do lateral esquerdo aqui Tô ferrando com a tua vida Se vira Coloca o nome do lateral esquerdo aqui, por favor Sempre alguém cobrir ele lá atrás Primeiro volante Primeiro volante Vamos lá Primeiro volante? Iago, vai, fala Primeiro Pode ser o que chegou na final, né? O Rakitic Tá, eu vou falar Porque aparentemente Pelo amor de Deus Kanté, né gente? Kanté Kanté da França Kanté jogou uma barbaridade Você tinha que ter cantado pra ele Segura, segura Senão acabou Não tem mais rotatividade Deixa eu botar aqui Meu óculos Tá difícil Vamos lá Outro meia Outro meia É o Aquele cabeludinho da Ele é meia, né? Cabeludinho da Felaine Felaine não é meia, né? Felaine é meia É meia, pô Gosto dele Felaine Gosto dele Pogba 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 Não, tem o Modric Nós temos três meses de campo O melhor da Copa não tá aqui na mesa Na minha opinião, não Não, ele joga muito Felaine Kanté e Pogba Modric não entrou Mas escalaria ele em outra posição FIFA Pelo amor de Deus Eu colocaria ele em outra posição Pois é, e também ele é Não de volante Três atacantes Sapato, um atacante Um atacante O Cavani, apesar de ter se mascado O cara é perigoso Ele sempre define Não chegou porque a seleção dele também não era lá essas coisas Tinha só o Soares do lado dele Apenas o Soares Iago, mais um atacante Vamos botar o nosso garoto novo Revelação Mbappé Foi no fácil Sapato, termina a seleção Com mais um atacante Mais um atacante? Iago Sai do estúdio Quem é que tá com a câmera? Leva esse garoto pra fora, por favor Só e você também Você não era nem pra estar aqui, Thaís Um titi não é atacante Mas poderia ser, né? Poderia ser, mas não é Vamos lá Mais um atacante só Você pode falar O Mantsukic O Lukaku O Harry Kane Que foi o artilheiro da Copa Ele é um cagão danado, né? Fez gol só em carne assada Já falei isso no programa passado Enganação Então mais um Sapato, vamos fechar essa seleção, Sapato Vamos seguir aqui com a pauta Vamos lá Só um atacante Não, tá difícil Não tem um olhador Seria o Brasil O Lukaku O Cristiano O Cristiano Cristiano Ronaldo O Messias Ele foi importante nos momentos Que o Portugal só tinha ele mesmo Então ele resolvi contestar Mantsukic, pronto Sapato não consegue falar Mantsukic Mantsukic Mas eu... Não, você tá demorando Mantsukic Vamos fechar aqui a seleção Aquele que não deve ser nomeado como goleiro Sem dúvida Temos como lateral direito O Versálico da Croácia Zagueiros Thiago Silva e Company Da Bélgica Lateral esquerdo da Croácia Temos no meio de campo Kanté, Fellaini e também o Pogba, e na frente Mbappé, Cavani e Mantsukic, a seleção da Copa aqui, para a bancada da Copa no Papo, eu acho um time massa, aliás é bom a gente ver, tem uma galera da Bélgica aí no meio, a Bélgica foi o terceiro colocado, passou por cima da Inglaterra, a Inglaterra fez muita coisa assim na Copa, mas o 2x0 foi implacável, poderia ter sido mais. O time que foi recebido lá em Bruxelas, né? Sim, em Bruxelas. Sensacional, pô, todo mundo pelado, foi bom, tem fotos aí, redes sociais aí, imagina, esse garoto tá solto, hein? Não, é verdade, pô, faz isso aí, todo mundo livre, liberal, eu gosto, eu também, fala se eu pudesse. Você também gosta de calados? Eu adoro! Gosta muito, né? Chega no carnaval, você fica louco, né? Você fica louco no carnaval, né? O que? Você não tem nada aqui, meu Jesus. Vamos pra filpa, vamos chegar na Carolzinha. Olá, boa noite, chegamos. Eu não vou falar aqui. Voltei. Eu não sei se é pra eu falar quem foi a filpa do jogo, eu tô tentando. Não, não. Não? Aqui, a gente não perdoa ninguém, temos outra filpa. Leva lá, na moreninha ali, ó. Por favor, vai anunciar a filpa do jogo! Aqui, a gente não tem nepotismo nenhum, Viviane Gutierrez! Minha mãe! Estamos aqui para comentar sobre a filpa do jogo. Bom, eu acho que foi a maioria, né? Então, Mbappé. Vocês concordam? Boa noite, obrigada. Vergonha, pouca, bobagem. É, né? Acabou? Valeu, Carol! Valeu, mamãe, Viviane Gutierrez! É, aqui não temos nepotismo, querido. Não, não tem nada! Aqui não tem nenhum tipo de nepotismo, querido. Aqui, a gente é assim, nós somos idôneos! Você não sabe o que é idôneo? Procura no dicionário, seu sem educação, você não sabe de nada? Não tem it no final? Se não tem it no final, não foi nada, não foi nada. Não tem no croce, não. Eu venho fugido. Vamos lá! Aposta! Acabou a Copa e tal, é, mas aqui a gente pensa, parceiro, na frente. A gente já pensa adiantado. Vamos apostar quem é que vai ganhar a Copa do Qatar em 2022. Isso aqui vai ficar pra posteridade, daqui a quatro anos a gente vai lembrar. A gente nem sabe se vai estar todo mundo aqui, se não. Mas não tem problema! A gente guarda! A gente traz de volta, só pra pagar a aposta. Entendeu? Vamos lá, 2022! A gente já viu o que é que todo mundo tem a oferecer e tal. Quem gosta de ser uma seleção? Se tem gente velha, que tem gente nova, que pode fazer alguma coisa daqui a quatro anos, que não pode. Então, eu vou começar com o nosso querido Sapato, que já pagou mico aqui no programa. Sapato 2022, quem vai levar a Copa? Olha, quem pode chegar é a Itália, que não veio dessa vez. Então, ela tá mordida, vai vir com tudo. Nossa, ele tá querendo pagar mico quatro anos antes. Pode ser que... Meu Deus! Então, tá gravado. Só se renovar. Tá gravado. E vai acontecer isso, quatro anos muda muita coisa. Tá mordida, não veio uma vergonha azar pra Itália, pro pessoal que é apaixonado por futebol, tricampeão do mundo. Pelo amor de Deus! Tetra campeão. Eu perdi uma, eu tava dormindo naquele ano. Ah, tá. Pô, eu era novo. 2006, né? Pois é, eu era muito novo, hein? Perdi uma. Tá falando muito, Iago? É... Pô, isso é bem difícil, hein, cara? Acho que... Não, o Brasil... Você vai ser expulso. Brasil, vou ser patriota, né? Brasil? Brasil, Brasil. Você tá falando o que, ô, 0% de gordura? Você tá falando o que, ô, 0% de gordura dos infernos? Espanta frango? Isso é bullying, hein? É. Espanta frango. Eu sou testemunha. Pode contar comigo, Espanta. Eu vou apostar aqui... Vai na França. O time novo, o time jovem. De novo? De novo. Bicampeão. Vai fazer o... Vem forte, vem forte. Não, vai... Não, bicampeão ia ser o seguido. Vai fazer o que o Brasil fez lá em 58, 62, e que a Itália fez em 34, 38. Só essas duas seleções conseguiram fazer isso. Porque é bicampeonato, duas copas seguidas. Eu acho que a França... Você falou Itália, 34 e 38. Como é que eu... Vezes que eu dormi, eu tava dormindo. Eu não tava nem sem planeta. História. Enfim. É isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por esse mês que vocês passaram com a gente. Foi muito legal fazer esse programa aqui. Todo mundo se divertiu pra caramba. Todo mundo estudou. Todo mundo... É... Conseguiu espaço pra conseguir chegar aqui. Não foi fácil pra ninguém. Muita gente teve que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de tempo. É... Teve que se sacrificar. Teve que fazer... Quase que o impossível pra conseguir colocar isso no ar pra vocês. Todo mundo se comprometeu. E ainda bem que esse comprometimento valeu a pena. Porque a gente chegou e a gente conseguiu fazer edições maravilhosas. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra daqui a quatro anos a gente poder voltar com tudo. Porque foi um prazer poder estar aqui nessa bancada. No meio dessa bancada. Podendo falar com vocês sempre. Então, muito obrigado. E daqui a quatro anos a gente se vê. Mas... Tem novidade aí? Mas... Existe uma aposta a ser paga ainda. Ainda existe uma única aposta a ser paga. Na última... No último programa. A gente apostou o quê? Lohan meteu um a zero França. Eu falei dois a um França. A Thaís conseguiu meter um três a um Croácia. Mas foi quatro a dois pra França. A França foi bicampeã. A lé lé blé. Então, a Thaís tem que pagar o Mico. Tem que pagar a aposta. Eu tenho uma reclamação pra fazer. Você sabe disso, né? Qual é? Que eu apostei três a um na França. Eu não entendi o que ele falou. Três a um Croácia. Três a um Croácia. Pela quantidade de gols que teve no jogo, não merecia pagar o Mico. Lohan que deveria estar pagando, porque foi medroso e apostou um a zero. Num jogo difícil. Que jogo difícil? Fica quieto que você vai pagar o seu Mico. Enfim, sob crédito, paper. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. O Hulk McClark. Beijos. Já a gente volta. Com o terrorista. Com o terrorista. Fim Armatil! 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 Tua rio! Préparate! And You Say The Chomp